Eu acordei agora e hoje eu vou levar vocês pra passar o domingo comigo Ai não vou fazer quase nada eu acho Mas eu vou gravar tudo que eu vou fazer 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 Eu vou chapear o meu cabelo lá Vou mostrar pra vocês o meu look Essa blusa eu ganhei Esse short Achei que eu ganhei E essa sandália eu ganhei também Fiz minhas sonhas dos pés E também fiz a dano E também fiz a dano Eu vou fazer mais tarde Fui atrás de umas cachorrinhas Fui atrás de umas cachorrinhas Bonita Olha a comida dela A gente é assim Tem arroz espejando Mas se tiver alguma coisa diferente Eu vou mostrar a minha sobrinha também Oi gente Oi gente Ela não tem dente Olha a comida dela E é isso Aí eu vou arrumar Aí eu vou arrumar o meu cabelinho E vou ficar em casa Gente Agora eu vou chapear o meu cabelo Não Por que? Sem condição né? Olha isso Olha como eu arrumava Daqui pra cá Fui Olha como eu vou fazer Nossa É Fui 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 E aí o 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 eu voltei lá da minha mãe não fiz mais nada então eu vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau